Fala galera, beleza? Bom dia pra vocês! Seja bastante bem-vinda a mais um vídeo no canal! Pra quem não me conhece, meu nome é Fernando Vaz, faço as entregas pelos aplicativos iFood e log Rappi 99 Food aqui em Goiânia. Hoje dia 31, hoje dia 31 de dezembro, hein? 2020! Aleluia! Até que enfim, acabou esse ano, vai acabar hoje e espero que não venha com nenhuma surpresa o dia de hoje. Espero que não aconteça nenhuma surpresa, né? Porque já viu, 2020 foi só... foi só... Não vou nem falar a palavra, deixa pra lá porque chama mais ainda. Tamo de volta fazendo as entregas pelo aplicativo iFood, acabei de logar ali, já deu erro, deu aquele mapinha azul. De localização, tive que reinstalar ele. Consegui hoje retirar o... esse mesmo... Esse mesmo celular tava cadastrado duas vezes, né? Tem que esperar 30 dias. Ontem foi o prazo limite, hoje a gente deu pra retirar já o Moto G9. Agora só tem um Moto G9 nesse aplicativo. Só tem um dispositivo autorizado. Então tamo indo fazer umas entreguinhas aí. Tamo indo fazer a entrega de hoje, de... quarta? Que dia que é hoje, velho? Vixe Maria! Caramba, hoje é quinta-feira, velho. Bom, tava parado, não tava podendo rodar nessa moto por causa que ela tava sem placa. O vídeo do emplacamento dela eu já editei, falta só eu jogar no YouTube. Pra que a gente... pra que vocês possam tá assistindo. Eu vou... eu vou jogar amanhã. Amanhã é dia primeiro, né? Amanhã é dia primeiro, eu acho meio-dia, eu jogo pra vocês assistirem ele. Não, quer dizer, na hora que vocês estiverem assistindo esse vídeo, talvez já tenha sido jogado no ar, né? Eu vou deixar então na descrição aí, o vídeo do emplacamento tá aí na descrição. Porque esse vídeo vai depois, ou vai hoje, sei lá. Eu vou pensar. E eu tinha parado, não tava fazendo entrega porque eu não queria ficar rodando sem placa, já que tem uma lei que fala que você tem que sair da concessionária pra casa, e depois de casa, pra ir emplacar a moto. Então eu não queria deixar muitas quilometragens pra que não tivesse nenhum problema com as autoridades, porque como eu disse, esse ano de 2021 eu não quero ter nenhum probleminha, não. Então, já basta a multa da giro lá de 3.200 reais. Então, você que é novo aí no canal e ainda não é inscrito, ajuda o canal Fernando Vaz a crescer cada vez mais. Se inscreve no canal aí, dá uma forcinha pra gente. Ative esse sininho de notificações que tá nesse cantinho aqui. Compartilha também esse vídeo aí nas redes sociais, Facebook, Instagram, WhatsApp. E se quiser ajudar mais ainda, tem uma função, seja membro. Um botãozinho azul logo aí embaixo que você clica e ajuda o canal com 1,99 por mês. É uma mensalidade que não é tão alta. 2 reais por mês. Se você dividir aí 30 dias por 2 reais, vai dar um valor bem irrisório. Isso é claro de que se você quiser ajudar de coração, né? Estamos indo fazer essas entregas e vamos ver o que vai dar hoje. Se vai ter bastante pedido, se a cidade tá parada. Pô, hoje eu acho que tá preocupado mais com a virada do ano. Tá querendo saber de lanchinho, não. Hoje, praticamente, se encerra o ciclo de boas corridas. Porque aí já vai começar janeiro e fevereiro. São os dois meses mais tenso pra entregador. E aí, é a hora que o entregador chora e mãe não vê. Eu vou ligar a log agora, pra ver o que que rola. Ligar a 99Food. Ligar a Rappi pra fazer umas promoçãozinhas. E vamos ver o que que rola. Bora, tia. Tem um i30, para de olhar no celular. Fica olhando aí no celular pra baixo. Não ando, não acelero o carro. Aí fica andando na faixa da esquerda ainda. Estamos chegando aqui no ponto onde eu fico. Esperando umas corridas. Vou trocar ideia com os meus amigos. Fazia uma semana que eu não vinha fazer entrega. Porque eu parei antes do Natal. Como eu disse, eu peguei a moto antes do Natal. E não tava fazendo entrega. Então, hoje eu tô de volta. Pra jogar um conteúdo pra vocês. Espero que vocês estejam gostando, beleza? O aplicativo tá aqui ligado. Tá funcionando normalmente. E vamos ver se a gente faz pelo menos umas 10 entregas hoje. Ok? Deixar um salve, um feliz ano novo pra todo mundo aí. Vocês entregadores que passaram esse ano de 2020. Com muitos apertos. Assim como eu também passei. Muita dificuldade. Porque o ano de 2020 não foi fácil pra ninguém. No mundo todo. Então, eu espero que o ano de 2021 seja um ano bastante melhor. Um ano com muitas conquistas pra todos nós. Firmeza? Não é fácil pra ninguém. E espero que ano que vem seja melhorzinho aí. Que a gente não passe tanto perrengue, tanto aperto. Vamos aí ver se a gente consegue a conquista do ano que vem. Vamos batalhar pra quitar essa motinha até o fim do ano. Não levar nenhuma multa é a meta do ano também. Falar nisso, vamos fazer uma enquete aí. Qual a meta do ano... Qual a meta pro ano de 2021, vocês entregadores, hein? Não levar multa? Conseguir conquistar o seu sonho aí? É uma casa? Um carro? Uma moto? Como é que vai ser? Bater o rápido de entregas? Deixa aí nos comentários aí. Qual a meta de 2021 que você não conseguiu conquistar nesse ano de 2020 devido ao probleminha, beleza? Então, um vídeo simples hoje. Feliz amor pra todos. Ó, a iFood lançou uma promoção aqui, hein? Vamos ver o que ele quer aqui. Vamos deixar essa ambulância passar? Deixa a ambulância passar que ela tem preferência. iFood, viver é alimentar a esperança. Que em 2021, nossa parceria continue a fazer isso pras pessoas. Tenho muito orgulho do que entregamos juntos. Ah, é uma mensaginha de gratificação aqui por nós. Obrigado. Mande mais corrida. Então, o vídeozão de hoje vai ficando por aqui. Fernando Vaz vai ficando por aqui. Um abraço pra vocês e tchau. Obrigado. Boa hora treba aí, né? Boa hora treba aí, né? Boa hora treba aí. Tchau, tchau.